Tão um pouquinho mais gelo porque tá na hora de escutar a Prod. Pode jogar pra isso, eu acho que tipo, se a gente colocar o 7 bem no jogo no começo, vai facilitar muito nossa vida depois, pra ele pegar janela, pra tudo, tá ligado? Eu vou de Klin, seu oh, 100% tá? Então, acho que a gente joga sempre com a pessoa. Aí, Kaleck, então falando que devem jogar do Rio pra cima, até perguntou se tava de boa pro Garou lá. Vamos escutar agora o time da Kabo. A Kabo vai falando aí um pouco sobre controle de visão que eles devem fazer, principalmente no level 6, manter o tracking das ultimate, a gente sabe que campeões como RUM... Cake, até agora a gente não teve nenhuma kill com os atiradores da Kabum. O que você pensa em como reverter isso do jogo de ontem para hoje? Qual a sua estratégia? A gente acredita que ontem foi muito mais uma questão de planejamento de como a gente luta. Então, mais uma organização na comunicação. Então, acredito que hoje a gente já vem mais preparado e mais planejado para isso. Meninos, com vocês. O Tutu está na base. Ainda vivo, mas o FNB não deixa. Garante a eliminação e ainda pode continuar. Olha o que faz a Kabum no fim das contas. Garante um 3 a 2. Muito mal, ele gastou o teammate no Renekton ali que estava no meio, que já ia morrer de qualquer maneira. Depois saiu correndo e agora um dive no bot. Drive na rota inferior em cima do Tutu. Três para cima dele. Tentou garantir a sobrevida, mas nem deu para clicar. O Alonso pode ser pego por ali. Ele tem flash. Utiliza muito bem. Ia sair melhor para o lado da Prod. Acabou que a Kabum conseguiu cobrar o Dudes aí. Fez história, fez o seu primeiro abate aqui no CBLOL. Depois uma kill aqui na rota inferior. E pode ter mais. Agora um 4 contra 2 de novo na rota inferior. Trabalho está chegando, vai ser tarde. Um vai caindo rapidamente. O I já foi o primeiro. Parang pode vir na sequência. Dômenos está ligado. Mas na sequência quem cai na verdade é o Yampy e também o Oz. Perda de dois jogadores de equipe da PRG. E pode vir para o terceiro. Alonso completamente sozinho. Liga escudo de sucata, mas nem adianta. A Dudes pega a segunda. Tirar as barricadas. E aí quando a torre ficar com muita resistência. E ficar mais complicado para os jogadores baterem com ataque básico. Venha o Aralto para finalizar e dar o dano verdadeiro dele no peina torre. Perfeito. Está aí então. Pressão que o Tx explicou muito bem. Elimina as primeiras barricadas. Vem para o Aralto. Finaliza então. Primeira torre no chão a favor da equipe da Prod. Enquanto isso a equipe da Tabon levou um Dragão das Uvas lá embaixo. A gente não conseguiu a segunda cabeçada. Isso foi bom demais para a PRG. E está preparada para lutar. Para um pick-off aqui. Conseguiu conectar para cima do Tx que nem clicou. Desaparece perante o dano. Parang na parte de cima do mapa. Spinning Pillar Drive para cima dele. A pressão é contínua e diga tchau, amigo. Muito boa a rotação. Ganhando visão na selva. Aí eu acho que entra um pouco naquela questão de inexperiência do Tuts. Eles acabaram de Aralto top. Estavam 5 ali. Tinha uma pink. O Tuts quis. Como está tranquilo para ele garantir essas trocas. Enquanto isso a equipe da Kabunk fez o segundo Aralto. Vai mandar na rota do meio. E é bem provável que ela venha para o chão agora. Até a PRG se rearrumar. Mais um tiro ou dois ali. E o Tuts vai conseguir isso. E acaba saindo com a passagem sombria. Ótima, né? Se não... Opa! Iniciação agora. Equipe da Kabunk vai comprar essa batalha. Mas a PRG encaixou tudo muito bem. A liberação vai chegar a qualquer momento. Os seus com pouquíssima vida. Abate duplo garantido pela Kabunk. Encontrar o momento. Caiu atrás agora o Iz. Mais um paranho na linha de frente. Vai segurando todo mundo. Colocou o Gara e a FNB para correr. E no fim das contas, três. Abate esse equipe da Kabunk. Somente um para... A gente se reorganizar. Mas olha o teammate do Duts. Para os quatro jogadores. E aí vem o TP. O Parang, meu amigo. Sai fatiando todo. Vai recuperando. Vai encostando. Opa! Pode ter iniciação aqui agora. A tentativa de entrada de novo. Acabou para buscar essa iniciação em cima da PRG. Porém agora eles sumem posicionados. O Oz um pouquinho mais para trás. Vai virando o foco. Já teve o pilão utilizado. A sequência ainda é boa. O Oz pode ser eliminado aqui atrás. Voltou no tempo. O Duts não conseguiu a parte. O Cels com quase nada de vida. Mas no final das contas, o que parece, sem eliminações. Tentar os tiros ali do ultimate também do Jin. A iniciação da Kamu era para tentar dar um pick-off. O cara até foi preso pelo ultimate do Duts. Mas depois só o Whis foi atrás. E aí gastou o flash. Foi obrigado a recuar. E vai trocar. A PRG vai abrir mão do dragão para tentar uma torre. Não, nem isso. É o Duts. Vamos ver se eles vão ter essa possibilidade. Entrada para cima do Wismas. Ele tem muita vida. Vai segurando por enquanto. Mas vai devolver aqui. Porque acabou que parece. Isola parcialmente. Mas o FNB ficou completamente sozinho. Não conseguiu a parte em cima do Duts. Mesmo assim, a equipe da PRG tem muita vida ainda. Eles podem continuar. Olha como rende o FNB. Ele ainda está de pé. O Céus pode cair em qualquer momento. Dando mais nada nesse ouro parangue. Pouquíssima vida na Kabum. Mas passada foi muito dano em cima da equipe da PRG. Na Kabum que conseguiu sobreviver. E nessa luta, foi a Kabum que conseguiu a iniciação. E a PRG saiu intacta. E a Kabum vem para a alma, chefe. Eles querem essa alma. 3 mil de vida já. Vamos pintar para as entradas. E roubou! A PRG garante o roubo. E a luta já estoura. Eles perdem o Oz. Já perdem o Set pela primeira vez no jogo. A PRG está batendo em retirada. A Kabum está interessa por ali ainda. O Garo só deu um disparo. Não tem muito o que ele possa fazer. O Tudis acaba sendo neutralizado. Pode ser um bom momento. A Kabum aproveitar. Não vai voltar para a base. Olha o Alune. Olha o perigo! Olha o perigo! O Garo para cima dele! E a luta que era boa para a Kabum acabou ficando melhor ainda a PRG. Que dá uma torre e eles vão direto para o Barang. O Interaços distribuíram o dano. Parecia que a PRG é a correia coada dali. E não respeitaram o Garo. Um, dois, três tiros com abates com tranquilidade. Barang e Whis para tentar devolver o roubo agora. Será que vão conseguir? Dentro do Covil faz a entrada. Momento de tensão. Com quem fica? Foco total no jungler. Foi embora! Não tem muito o que fazer! É a vez do Ego tentar por ali. Mas o Barão é garantido! A história da partida a favor da equipe da Prod. 7 mil de dano. Que é isso? Meu Deus do céu! Opa, 7 pego. Frenibe ficando para trás. Vai rapaz para cima dele. Entrada do outro para tentar salvar. Aquela muqueta entrando, tendo bastante vida em cima de todo mundo. Barang e Feltar. Vai tentar voltar. Ligou o Dominus. Olha a situação da equipe da Kabum. Ultimate lá atrás. É a vez de o Garo brilhar mais uma vez. Vai disparando. Tira após tiro. A vida vai reduzindo. Enquanto isso, Yamp na decline. Ressurreição para cima dele. O Oz entra mais uma vez. Já cai a torre. Cai também agora o Cels. Vai caindo toda a equipe da Kabum. E a sua base pode ir junto. Só lembrando, aquela jogada ele não tinha. Estava com a sombra ali no replay. Mas ele não tinha o Ultimate, né? O Ego. Então, por isso, não deu para voltar. Cai a tiro 3 agora. Cai o Inibidor. De novo, a PRG consegue lutar melhor. Protegendo o Garo. O que ganha tempo, opa. O que ganha tempo o 7. Onde o Guardião. E o Oz entrou de novo. E o FNB comprou essa entrada. Acaba perdendo o Oz. O Tuts no meio de todo mundo. Ainda pode ser eliminado. Ele vai voltar no tempo. Mas, mesmo assim, no meio de todo mundo. Será que ele consegue sair de pé? Pouquíssima vida. E sim, ele persiste. Que consiga chegar e encostar no Garo tão fácil. Não dá. Encontrado no meio do caminho. Agora o Yamp nesse 2 contra 1. Será que ele consegue sair de pé? Bela movimentação. Foi pego na Graviton. Ele ainda sobrevive. Chegou o Garo. O FNB. No meio de todo mundo. O Garo já ganhou de eliminação. E o Vis vai ser merendado pelos tiros do Jhin. Inibidor na parte de baixo do mapa. Podem garantir uma entrada muito fácil. O Garo pelo meio. E a Kabum se fecha como pode. É, achei que eles iam pela rota inferior. Tentando a OGG. Mas eles vão organizar certinho. Rota do meio. Tem Super Minion chegando pelo bot. E pode até iniciar no Tuts. Que beleza, Woz! O combo funciona no Tuts. Rota no tempo do meio. Todo mundo acaba sendo eliminado. Já é mais um jogador que cai. Desfoca para a equipe da Kabum. Super Minion na rota do meio. E agora sim, Tichinha. Será que o jogo acaba? Que âncora no limite do Woz. Tem a T3 pra ser focada. O dano é alto nas 2. E a PRG vai aos poucos. Tirando toda a base da Kabum. Vamos ver se a Kabum consegue alguma coisa agora. PRG é implacável na partida. Muito complicado. Agora conseguida de cara. Com essa composição. Com essa fota. Uma jogada, assim, da cartola. Ele realmente estava um jogo difícil pra Brody. E ele conseguiu uma jogada que ganhou praticamente boa parte do jogo. FNB contra T3. Meu amigo! Olha esse dano. Não é possível. Ele vai permanecendo por ali. É mais escudo. É mais tempo. Vai perdurando. Permalfrost pra cima dele. Olha o tempo que leva. Mais escudo. Mais dano. Mas que... Meu Deus do céu. Que absurdo. Esse 1 já é difícil. Imagina 7, né, Shep? É muito complicado. Ele ganha muito tempo. Eu achei que viu os Super Minions chegando. São 3 inibidores destruídos. Pro meio do bot agora 25 segundos. Vai voltar. Acabaram já os Super Minions. Mesmo assim, é muito difícil pra Kabum largar isso. Não vai dar. Não tem como contestar. Só de buffar as Waves. É só buffar o Wave que tá chegando no topo. Passa o Wave no meio. E aos poucos levando os Inibidores e as Torres. Os Minions fazem o trabalho a partir de agora. Tá aí então. Vão empurrando. E aqui embaixo o FNB vai buffando aquele Minion canhão lá atrás pra levar o último Inibidor. Pra todo mundo chegar ao mesmo tempo clashando em cima da Torre. Já chegou em cima de uma da em cima. E olha o dano que ela vai levando. Acabou se divide. Não sabe onde vai. Tenta a iniciação. Acabou acertando o Yamp. Sai muito bem. Dentro do momento logo da sequência. O VNB agora vai entrar na batalha. E ficou em cima daquele Inibidor na última cena de tempo. Olha a explosão de dano. Voltou no tempo mais uma vez. Que não vai cair primeiro. Será a equipe da Kabum? Será a equipe da PRG? Batalha vai se estender. Até agora nenhuma eliminação. Só porque eu falei. Já foi embora o Cels. E a PRG vem pra tentar garantir essa vitória. O Dutz com muita vida também. Muito dano. Vai defendendo. Garantindo o máximo que pode. Se o retor de Nexus vai cair. O Nexus tá exposto. A PRG depois de 37, quase 38 minutos. Pode garantir o jogo. A Kabum se fecha. Não tem milagre certo. A vitória. A PROD. Terceira vitória da PROD. A Kabum amarga sua quarta derrota seguida. É, meus amigos. Zeradinha. Zeradinha. Até agora, Kabum.